Amigos e amigas, você que acessa arroba paulo roberto maciel maciel no youtube instagram facebook blog vou tomar uma cerveja sem álcool nesta quinta-feira dia 3 de outubro de 2024 na hora do meu almoço, tem bombom, olha ai o bombom deixa eu ver se ele ta bonito, olha ai o bombom você gosta de bombom, olha ai tem bombom na sobremesa, biscoito recheado bem o certo não é comer a sobremesa antes né, depois do prato principal tem goiaba tem noni, olha o noni ai eu é que não ligo, as vezes eu como a sobremesa um pouco antes, pelo menos um pouquinho dela eu experimento antes depois é que eu vou para o prato principal, olha ai tem salame embutido, tem inhame, olha o inhame e a carne seca, olha ai a carne seca, hum hum, olha ai, boa em chega ta desfiando a carne seca, olha ai, agora o inhame é o mais saudável aqui né, olha ai, hum hum, esse inhame eu ganhei do Zé Dias meu amigo, do bairro operário olha, olha o embutido olha o embutido o embutido é muito salgado né, mas você cozendo fica mais, mais saudável o inhame realmente é muito bom para a saúde né, olha, desculpe não ter usado o prato hoje mas, ta muito bom, eu tinha comido na panela mesmo saiu do fogo agora há pouco olha eu não bebo nada alcoólico então, aqui eu tenho cerveja sem álcool estou tomando porque ta muito quente em bolatina, de vez em quando, eu ingiro uma bebida sem álcool né, para fugir da rotina né, né, acesse paulo roberto maciel maciel e você vai ao youtube, instagram, blog e facebook é, no instagram você pode digitar ai, arroba paulo roberto maciel, maciel 7919 no blog repórter paulo maciel.blogspot.com Shalom Adonai Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para vocês observaram que é um almoço simples e muito gostoso olha, eu vou continuar comendo, olha a panela, como é que ta cheia ah, um abraço para o meu amigo Valmir, que eu encontrei ontem na cidade estava na avenida Beira Rio Valmir Araújo, um grande abraço a saudação especial para você Shalom Adonai e a expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos